Ai, é tanto até quando posso desviar Do encanto que você traz no olhar me tem na mão Faz tremer o chão, é assim que deve ser Todo dia, só eu e você aqui Tanto, é o quanto que eu desejo te olhar Sem nunca desviar Enquanto me entrego bem devagar me tem na mão Nada importa então E é assim que deve ser todo dia Só eu e você aqui Vem me acompanhar Fazendo frio ou calor Humor a qualquer lugar Cantando uma canção de amor Sem hora pra voltar Só eu e você Fazer o nosso luar Depois de ver o sol se pôr Na hora do jantar Cantando uma canção de amor Jogados no sofá Assistindo TV Todos dias Só eu e você aqui Tanto, é o quanto que eu desejo 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 Quando for fechar Quando for fechar os olhos Tente me ver Todo sonho eu tô com você Não me canso Nesse ponto Só eu e você Vem me acompanhar Fazendo frio ou calor Humor a qualquer lugar Cantando uma canção de amor Sem hora pra voltar Só eu e você Fazer o nosso luar Depois de ver o sol se pôr Na hora do jantar Cantando uma canção de amor Jogados no sofá Assistindo TV Todo dia Só eu e você Todo dia Só eu e você Todo dia Só eu e você Aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau.